Ministro Paulo Bernardo, vamos agora conversar com a Rádio Nacional AM aqui de Brasília. Walter Lima, bom dia. Olá, Cátia. Bom dia para você, ministro. Muito bom dia. A nossa pergunta, ministro, quando se anuncia novas regras para a concessão de rádio e televisão comerciais, pode ser entendido também que essas novas regras, obrigatoriamente, vão alcançar as renovações das autógrafas vencidas desses veículos? Olha, nós temos um processo separado. Quando você vai fazer concessão de novas emissoras, vai valer essa regra. A renovação, evidentemente, nós vamos fazer exigências, mas é diferente, porque você tem uma emissora instalada funcionando, não faz tanto sentido eu falar, eu quero um parecer de que você me prove que você pode montar uma emissora e funcionar. Mas as regras valem, a partir de agora, para todas as licitações que nós formos fazer. Você tem outra pergunta, Walter? Certo, surgindo um pouquinho aqui da pauta, ministro, mas dentro do contexto, é o seguinte, apesar do potencial pouquíssimo explorado, e mesmo assim, para funcionar tem de ser com uma mínima capacidade, isso depois de enfrentar uma burocracia difícil de ser vencida, e que uma vez destravada, o seu trabalho fica limitado, devido às amarras da lei que impede de crescer e aparecer. Bom, a pergunta é essa. Nos referimos às rádios comunitárias. Pela sua sobrevivência dessas rádios, existem estudos com o objetivo de tornar esses veículos rentáveis, através de mídias públicas e privadas, pela importância já comprovada do seu desempenho junto à população? Olha, Walter, nós estamos fazendo, sim, estudos para ver o que nós podemos melhorar na regulação das rádios comunitárias. Nós temos, eu não sei o número exato, mas aproximadamente 4 mil rádios comunitárias já. Só no ano passado, nós abrimos licitação, processo de outorga para mais de 450. E esse ano, nós pretendemos continuar de maneira que todos os municípios do Brasil tenham pelo menos uma rádio. E se não tiver rádio comercial, nós vamos abrir seleção para rádio comunitária. E nos preocupa a forma de sustentação financeira dessas rádios. Elas não podem ter o mesmo tipo de publicidade que uma rádio comercial, porque ela passa a ser comercial. Mas elas trabalham com patrocínio, existem muitas restrições. Nós achamos que é possível melhorar a regulação. Não precisa ser mudada a lei, fazer por decreto, pelo menos por enquanto. E depois, se for o caso, alguma coisa que a lei não permita fazer discussão no Congresso. Porque aí só com autorização do Congresso. Mas nós estamos discutindo, sim. É possível que ainda nesses próximos três meses, talvez até o fim do trimestre, nós tenhamos uma posição sobre isso e façamos a divulgação disso.